Matinê, 3 horas da tarde, marcou Sérgio Malandro, vai estar em São Gonçalo É bairro pobre, né? Se o cara é famoso Parece na televisão, vai todo mundo, né? Se o Samir for lá do autógrafo E aí, o que aconteceu, Sérgio Malandro? O pessoal chegando, o povo já chega uma hora antes Criança no colo, aí 3 horas 4, criança começa a ficar enjoada Criança dormindo no colo E ninguém já bravo E ninguém pobre, pega o dinheiro pra dar pro Né, pessoal? Pra poder ir no show Uma matinê no domingo E Sérgio Malandro, nada de chegar Sérgio Malandro, nada de chegar E a gente lá, e Sérgio Malandro, nada 4, 5, 6 horas Neguinho já quer o meu dinheiro de volta Não, calma, o Sérgio Malandro tá na ponte, tá na ponte de Riliterói Tá chegando 6 e meia, Sérgio Malandro chegou Criança dormindo, toda suja Criança descontrava pra pra cá Neguinho já bravo, né? Sérgio Malandro é Vem, meu amor, faz glu-glu Glu-glu para mim, glu-glu Que lata de seria? Eu acho que se eu for ingressar nessa carreira eu vou tomar muita latada E aí